Oi meninas, boa noite. Aline aqui do canal Costura Sem Frescura. Eu queria mostrar pra vocês, dividir com vocês a nossa primeira caixinha de recebidos, que foi enviada pra mim pela Ana Elizabeth, né? A Ana Elizabeth tem uma lojinha de material pra lingerie. Eu já conheço o material da Ana, que é esse aqui, que é o cotton. A Ana vende retalhos de cotton, tá? Mas não são retalhinhos pequenos não, viu gente? São retalhos grandes. Olha pra vocês verem esse aqui que eu comprei dela. Olha a elasticidade, cotton, 4%. Muito maravilhoso. Olha a estampa, que linda. Então eu já conhecia a Ana já de algum tempo, já conhecia o cotton dela. E agora a Ana tá tendo outros materiais, rendas e tudo mais. E ela gentilmente mandou essa caixinha aqui, eu ainda não abri, tá? Vou abrir agora junto com vocês. Ela gentilmente mandou essa caixinha aqui com os materiais pra tá me ajudando no meu canal, confeccionando as peças, né? Pra ensinar vocês. Uma contribuição muito boa da Ana. E eu quero mostrar pra vocês e falar da qualidade do material dela, porque a Ana é uma pequena empreendedora. Eu acho que a gente tem que dar chance pros pequenos empreendedores também, né gente? Não é só comprar de loja grande não, porque toda loja grande já foi um pequeno empreendedor, né? Se hoje as lojas grandes estão aí, é porque a gente deu oportunidade. Então eu quero mostrar pra vocês o que tem aqui nessa caixinha e falar o que eu achei do material da Ana, né? Então vamos abrir aqui. Ainda não abri? Deixa eu abrir aqui primeiro. Peraí, tá gente? Tô abrindo pra ficar bem preso. E aí, tá? Difícil de abrir. Deixa eu abrir o que tá escrito aqui, ó. Paraline de Ana Elizabeth. Vamos ver o que tem aqui nessa caixinha. Mostrar aqui pra vocês, olha. Tudo embaladinho, muito arrumadinho, organizadinho, né? Já se mostra pra vocês verem que é uma pessoa organizada. Então se vocês comprarem o material da Ana, não vai chegar tudo jogado na sacola, embolado não. Vai chegar tudo arrumadinho, organizadinho. Aqui tem um bilhetinho, né? Aline, que Deus abençoe grandemente sua iniciativa de ensinar as meninas. Com carinho, Ana Elizabeth. Pode estar contando comigo, gente. Olha que gracinha, olha. Bilhetinho da Ana pra gente, pro canal. E vamos ver o que tem aqui nessa caixinha, né? Deixa eu colocar aqui do lado. Tem reguladores de metal. Então pra vocês saberem, olha. A Ana trabalha com reguladores de metal. Gosto muito. Tem coxete, tá, gente? Esse aqui é o mais estreitinho que eu trabalho. Coxete pra lingerie. Temos aqui rendas. Muitas rendas. Deixa eu abrir pra vocês verem aqui. Tudo enroladinho, organizadinho, um saquinho separado. Olha, pra vocês verem. Gente, já apaixonei. Eu ainda nem abri tudo, mas eu já apaixonei. Não sei se vai dar pra vocês mostrar aqui na câmera a trama do desenho dela, olha. Muito lindas as rendas. Tem preta. Olha essa canela aqui, maravilha. Pra mim é canela. Pra alguns vai ser o nude. Olha, elasticidade, gente. Pra vocês querem saber, olha. A elasticidade dessa renda. Temos outra aqui com outro desenho. Muito lindo, por sinal. Olha pra vocês verem. Que linda. Ai, uma cor que eu amo muito, que é essa aqui, que é o romance. Olha a largura dessa renda. É uma renda bem firme, tá, gente? Não é aquela renda fininha, relaxada, não. É uma renda ótima. Ai, gente, olha o branco. Apaixonei com o branquinho. Olha que linda. Lindas. Bem firmes as rendas. Tem veio vermelho. Veio azul marinho também. E veio essa outra aqui. Olha que linda. Não sei se vai dar pra vocês verem o desenho. Mas olha que maravilha. Muito boa, gente. Muito boa as rendas. Adorei, viu? Não é porque... Porque ela mandou pra mim, não. Mas eu tô falando a verdade pra vocês. A renda dela é de melhor, viu? Do que muitas lojas que eu compro aí. Porque tem lojas que eu compro aí que vêm umas rendinhas bem fininhas. Essas dela, não. As delas são rendas bem corpadas mesmo. Mas cotton. Olha pra vocês verem que graça. Esse cotton é romance com mancinha. Temos aqui mais cotton. Olha, pra quem trabalha com peças infantis. Olha a qualidade desse cotton, gente. Olha a elasticidade dele. Que maravilha. Bem coloridinho, olha. Pra quem... As calcinhas de criança. Tem cotton liso também. Ela trabalha com cotton liso. Aqui veio um verdinho. Olha, muito bom a elasticidade. E temos aqui também microfibra. A Ana também trabalha com microfibra. Pela minha experiência, essa microfibra aqui é a Advância. Aquela mais macia, mais aveludada. Veio castanho, azul marinho. E Frozen, gente. Olha, vocês não acreditam. A maciez dessa microfibra que a Ana trabalha. Olha. A elasticidade. É a melhor microfibra que tem no mercado. Que é a Advância. Tem a Advância e tem a Rosé. A Rosé é mais durinha, mais grossinha. Essa não. Essa dela aqui é a Advância. Eu falo por experiência. E é isso aí, gente. Eu quero agradecer muito a Ana Elizabeth. Pela caixinha que ela mandou pra mim. Vai ser muito bem aproveitada. Eu vou usar o material da Ana pra fazer os conjuntos e as calcinhas que vai ser diretamente pro canal com a modelagem pra vocês. Vocês vão ver eu usando esse material e falando que foi da Ana. Ana, muito obrigada, viu? Gostei muito. Deus abençoe você grandemente. Multiplique mil vezes mais na sua vida. E vai ser de grande serventia, gente. Esse material de grande ajuda. Porque eu faço peças pro canal. São peças piloto. Então, algumas peças eu tenho que deixar guardada. Eu não vou poder vender. Então, são peças que eu não vou ter lucro com elas. Elas vão ficar guardadas pra quando eu precisar de gravar algum vídeo novamente, precisar tirar mais fotos. Essas peças tem que estar guardadas. Então, é um material que eu não vou ter lucro financeiro com eles. Então, vai ser de... Veio em muito boa, ó. Tô muito feliz porque é um material de qualidade. Mas muito feliz por ter sido a Ana que mandou. Que é uma pessoa muito querida. Então, agora que vocês já sabem o material que ela tem, ela tem mais materiais também. Ela tem alça, tem viés de acabamento. Tem muitas outras coisas. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O nome da Ana. O contato com o telefone dela. E quem de vocês tiver interesse de comprar um material com preço bom, viu, gente? Com preço bacana. Tô falando pra vocês ligarem pra Ana e conferirem. Mandem um zap pra ela e confiram pra vocês verem se eu estou mentindo. Não estou mentindo. O preço da Ana tá melhor do que muita loja grande aí no Brasil. Como eu disse, é... Não fiquem com essa coisa. Ah, é retalho? Que vai ser um retalhinho pequeno. Não. Olha o tamanho desse pedaço de microfibra. Muito grande. É um pedaço que dá pra você aproveitar bastante. Então, é... Não pensem que porque é retalho de microfibra que vai vir um pedacinho desse tamanho. Não, gente. Vai vir pedaços grandes que dá pra gente aproveitar. E com essa pandemia, a gente tem que estar procurando material de qualidade com preço bom. Porque as lojas grandes não estão dando muita oportunidade pra gente estar comprando, não. Tá tudo muito caro. Caro demais. A gente tá tendo que ficar escolhendo aqui e acolá. Então, nessas horas que a gente tem que usar a cabeça e dar oportunidade pra quem tá começando. E principalmente a Ana tá começando certo. Começando com material de qualidade. Vou pegar aqui novamente pra vocês verem a renda. E com preço bacana. Vou mostrar pra vocês novamente aqui. Vou até colocar em cima da microfibra aqui pra vocês verem que coisa linda. Olha o desenho dessa renda, gente. Eu já tô apaixonada. No meu próximo vídeo, eu já vou cortar pra vocês esse material. E já vou usar ele. Olha que coisa mais maravilhosa. Olha se... Não tem como você se apaixonar pelo desenho dessa renda. Eu ainda não tinha visto dessa renda aqui nas lojas em Pará de Minas, né? Que é onde eu moro, pra quem não sabe. Então, eu tô muito apaixonada. Olha a vermelha. Que maravilha. Então, é isso aí, gente. Mostrei pra vocês. Quero agradecer novamente a Ana Elizabeth, né? Que gentilmente cedeu esse material pra gente tá usando no nosso canal. E dizer pra vocês, comprem da Ana, comprem, dêem a oportunidade pra ela crescer, né? Como microempreendedora. E, por repetir novamente, eu vou tá deixando na descrição do vídeo o contato dela, com o nome completinho dela. E o que vocês precisarem, gente. Entrem em contato com a Ana. É uma pessoa muito gentil, muito simpática e muito educada, tá? Pessoa de coração enorme. E que tá ajudando a gente. Eu acho que nada melhor do que a gente devolver, né? O que ela tá fazendo de bom grado, de coração pra gente. Devolver também, ajudando ela, né? Então, um abraço pra vocês. E quero ver a Ana falando aí que vocês estão comprando dela. E falando, olha, a linha do canal Costura Sem Frescura. Indicou você, Ana. E eu quero que depois vocês me falem se o material da Ana é ou não é o que eu falei com vocês, tá bom, gente? Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau.